Segundo a revista Veja, Alexandre Moraes prepara uma grande ação contra o Carlos Bolsonaro Motivo, os ataques que ele faz, ou supostamente faz, às instituições Congresso, STF e a própria democracia nacional Óbvio que a família Bolsonaro queria desviar o foco dos problemas reais Com ataque às instituições, mas tudo tem um preço E agora esse preço será cobrado Isso não seria muito prejudicial à eleição do Bolsonaro, à campanha do Bolsonaro? Sim, claro que seria E isso é certo? O STF prejudicar a campanha do Bolsonaro dessa forma? Por que não? A realidade é que os ministros do STF, obviamente, não querem que Bolsonaro seja reeleito Quem que quer que esse traste que fica ameaçando o STF, o Congresso, a própria democracia brasileira, seja reeleito? Eles vão usar, sim, os mecanismos dentro do seu poder para prejudicar o Bolsonaro Isso é óbvio A não ser que eles sejam completamente imbecis e deixem a coisa rolar para depois se arrepender Ah, mas o Lula já vai vencer de qualquer forma? Mas vão dar uma focinha dentro da lei Mas vão dar uma focinha, sim, para Bolsonaro ser derrotado E o gado que chore à vontade Porque não são exatamente eles que tanto atacam o STF e o Congresso? Por que que agora esses não podem contra-atacar? Não, mas vai prejudicar a campanha do Bolsonaro, isso não pode acontecer Vai acontecer sim, tá? Vai acontecer Não sabemos quando o Alexandre Moraes vai soltar esse míssil na cabeça da gadaiada Mas logo, logo solta E isso com certeza vai prejudicar muito o Bolsonaro Vai perder o quê? 2, 3, 4, 5, 6% de intenção de voto? Sei lá, talvez mais, talvez menos Mas que vai perder voto, vai Então pode preparar o lenço Porque o Alexandre Moraes, juntamente com outros ministros do STF E outras pessoas dentro do Judiciário E dentro da Polícia Federal E dentro da Política Vão apertar para o lado do Bolsonaro Para garantir sua derrota E vocês que jogam tão sujo Não adianta reclamar Vocês sempre atacaram Agora serão atacados O choro de vocês não vai comover ninguém Muito pelo contrário Será só motivo de risada Chora mais, mas chora na cama que é quentinho Tá? Tá?